E aí galera do YouTube! Beleza, beleza! Agora sim, hein! Agora sim, mano! Primeiro rolezinho DRD. Só alegria! 5h30 da tarde, sexta-feira. Vamos chegar ali no posto, abastecer a formiga atômica e sua alegria! É, então! Falou, amigo! Olha que da hora Encontrei o cara no posto ali Comprou a moto que era do meu pai A RD de fogo Essas motinhas aqui é foda, velho Chama atenção pra caralho Nossa, tio Sai fora dessa fumaça aí Então, cara Coincidência, hein? O brother comprou a motinha do meu pai E veio trocar ideia comigo lá Legal, né, cara? Falou que vai passar em casa a qualquer hora Bateu um papo, vê a A XJ minha também Muito legal Salve Ricardo Sapão Agora é nóis de RD, hein? Aí junta Paulão Tripa Seca Ricardo Sapão, eu Vou tocar o terror nessa cidade aí de RD Olha lá Polícia pra todo lado, velho Delícia de pilotar a RD Saudade do dois tempos, velho Olha aqui o cara onde para, velho Quer dar ré ainda E aí E aí E aí E aí É horário de pico, hein? Horário de pico, horário de pico É horário de pico, horário de pico, horário de pico É 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 horário de pico